Uma visita ao Mercado Central, por mais breve que seja, testemunha uma variedade e fartura de sabores, cores e causas, em profunda conexão com o solo e a alma dos mineiros. Quem tiver o privilégio de passear e se perder em suas múltiplas esquinas, vai encontrar os melhores queijos, temperos, frutas, grãos, doces e muitas das melhores cachaças produzidas em nosso país. Encontrará também o requite único da carne de porco, o cafezinho e, certamente, o famoso fígado congelor. Como todo mundo sabe, é quase impossível definir em palavras o significado real do Mercado Central para BH, cidade criativa da gastronomia mundial pelo Unesco. Por isso, lembramos aqui Fernando Branche, que afirmou em um de seus livros, esse lugar é sagrado, sempre foi. E neste momento difícil, com esperança, acrescentamos que continuará sendo, sempre será.